O solteiro Que namora comigo O solteiro O amor é proibido O solteiro Que namora comigo O solteiro O amor é proibido Eu quero só o amor, eu quero só o prazer Não quero nada sério, eu vim só pra te ver Eu sei que eu vou afim, não quero nem saber Nessa noite eu quero ficar com você Nessa festa é curtição A galera é emoção Todo mundo curta indecisão Beijando, barra pouco e comendo batom O solteiro O solteiro Quer namorar comigo O solteiro O mar é proibido O solteiro Quer namorar comigo O solteiro O mar é proibido O solteiro O mar é proibido O solteiro O mar é proibido O solteiro O solteiro Quer namorar comigo O solteiro O mar é proibido O solteiro Eu quero só o amor, eu quero só o prazer Não quero nada sério, eu vim só pra te ver Eu sei que eu vou afim, não quero nem saber Nessa noite eu quero ficar com você Nessa festa é emoção Essa festa é emoção A galera é curtição Todo mundo curta indecisão Beijando, barra pouco e comendo batom O solteiro Quer namorar comigo O solteiro O mar é proibido O solteiro Quer namorar comigo O solteiro O mar é proibido O solteiro